Fotos feitas por motoristas que passavam pelo local e ajudaram no resgate das vítimas mostram como o carro ficou. Testemunhas relataram que passava pouco do meio-dia quando o acidente aconteceu. O veículo seguia na estrada rural em direção ao distrito de Taboca, quando na subida de uma ladeira, os pneus perderam a aderência com o chão e o carro acabou capotando. O veículo literalmente rolou ladeira abaixo com os quatro ocupantes dentro, que só não se feriram com gravidade porque estavam utilizando o cinto de segurança. O carro ficou destruído, com a lataria toda amassada. Após sair do veículo, o motorista conseguiu contato com o guincho e foi até o local e removeu o veículo da pista. Motoristas que circulam pela região relataram que acidentes dessa natureza não são comuns, mas a poeira excessiva na pista pode ter colaborado com o incidente, a famosa poaca. Apesar do susto, os ocupantes do carro não precisaram ser hospitalizados.